Falaram que eu não ia conseguir Mas eu mantive o foco e persisti Desacreditaram do meu talento Mas o jogo virou e agora só lamento Olha onde o menor tá De foguetão dinheiro pra gastar Tirando um lazer na praia do Guarujá E a gatona que me desprezou Hoje quer me chamar de amor Meto marcha pra cima não quero saber Pois afilando Tati olhou na nave esportiva Toda gostosa e toda delícia Hipnotizando e sensualizando Ela vem jogando com o olhar de bandida Eu vou lançar o meu foguetão Vou pro meu peão Não quero saber de perreco Tô atrás do meu progresso Eu vou lançar o meu foguetão Vou pro meu peão Não quero saber de perreco Tô atrás do meu progresso Tô atrás do meu progresso Olha onde o menor tá De foguetão dinheiro pra gastar Tirando um lazer na praia do Guarujá E a gatona que me desprezou Hoje quer me chamar de amor Meto marcha pra cima não quero saber Pois afilando Tati olhou na nave esportiva Toda gostosa e toda delícia Hipnotizando e sensualizando Ela vem jogando com o olhar de bandida Eu vou lançar o meu foguetão Vou pro meu peão Não quero saber de perreco Tô atrás do meu progresso Eu vou lançar o meu foguetão Vou pro meu peão Não quero saber de perreco Tô atrás do meu progresso Tô atrás do meu progresso DJ Ruivo El Fenomenon O terror dos modinhas Tô atrás do meu progresso Tô atrás do meu progresso Tô atrás do meu progresso Eu vou lançar o meu foguetão Vou pro meu peão Não quero saber de perreco Tô atrás do meu progresso 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 Obrigado.